Fala aí pessoal, bem-vindos à Copa Internacional Michelin de Mountain Bike, Copa Sense CIMTB de Maratona. É um prazer estar aqui com vocês, etapa Taubaté finalizando o ano de 2021, agora em dezembro. Então hoje nós vamos fazer o congresso técnico de forma bem rápida e objetiva, e para passar as principais informações para vocês. Então vamos lá. Então aqui são os nossos patrocinadores, Michelin e Sense, Trex, Ram, Redstone e Rosa dos Ventos. Aqui nós temos nossos parceiros estratégicos de Taubaté, nós temos que colocar aqui também a NIP-BR, que é parceira nossa aqui na transmissão, e a Flix também que está sendo nossa parceira aqui na sala de imprensa, e a Prefeitura de Taubaté, que é a nossa principal parceira aqui da cidade. Nessa etapa nós temos a comissária Érica Marim da Colômbia, como presidente dos comissários da arbitragem, tem a comissária Regina Barbieri, que está pela Confederação Brasileira, e pela Federação Paulista de Ciclismo, nós temos o Eric e o Samuel. Então esses são os atos que vão atuar aqui conosco. Bom, falando sobre a programação, sexta-feira, né, a partir das oito já estava acontecendo coisa, então eu vou postar isso aqui na sexta-feira, então não vou falar muitos detalhes, nós vamos ter o Short Track às 16h30, depois ao vivo no Bando Exposto, que a gente está divulgando, então é uma programação mais tranquila, e o Congresso Técnico vai ser presencial somente para a Super Elite, tá? Então esse Congresso Técnico é mais para a galera que vai competir no sábado e domingo. É uma coisa importante, né, no sábado nós vamos ter esse Congresso Virtual, a partir das sete, confirmação das inscrições, de sete e meia às oito tem a entrega no bolsão de largada, das bicicletas elétricas, oito e meia à largada do XCO. Onze horas e duas horas da tarde vai ter a apresentação do Dirt Jump, só vai depender da situação das rampas, que choveu esses dias, né, como vocês viram. E de onze da manhã às dezesseis horas o treino livre do XCO. Lembrando que só pode ser usado o trecho do XCO, que não vai ser usado pelo Cross Country, pelo Short Track e pela Maratona, tá? Dez e meia vai ter a premiação das bikes elétricas, e meio-dia começa a transmissão ao vivo, meio-dia e cinco, a largada da categoria feminina da Elite no Short Track. Meio-dia e quarenta tem a largada da Super Elite masculina, beleza? Então, lembrando que nós vamos fazer uma alteração aqui pra vocês, né, nessas duas provas serão a bateria de dezoito minutos mais uma volta, pra gente terminar com aproximadamente vinte minutos de prova, ok? Então, no regulamento é uma mudança aqui do Congresso Técnico que nós vamos fazer hoje. Então, serão dezoito minutos mais uma volta. E depois, um e quarenta e cinco, tem a largada da Copa Sense, CMTB de Maratona, tá bom? E aí depois tem a premiação, tem a clínica técnica às dezesseis horas, e o Night Run às dezenove horas. Já no domingo, a partir das sete e meia, oito horas eu tenho a largada, a primeira largada, né, que são as categorias sub-dezessete, ultra, sub-quinte, sub-cinquenta e cinco, sessenta e cinco, e a over-sessenta e cinco. E às dez horas nós temos aí a largada da sub-trinta, 35, 40, 45 e sub-cinquenta. Temos as apresentações, onze horas tem a premiação da primeira largada, onze e trinta tem a largada da Mirim, meio-dia a terceira largada, que ela é exclusiva pras mulheres, com todas as categorias femininas. Uma hora tem a premiação da segunda largada, duas horas é o fechamento, né, a prova, vamos dizer, principal, com a super elite masculina e também a junior, já que tem a UCI Junior Series, tanto para mulheres quanto para os homens, beleza? E aí, duas e meia tem a largada, vem a premiação da terceira largada, e finalizamos às quatro e quinze com a última premiação. Aqui o número de voltas, né, eu não vou perder muito tempo, vocês podem dar um stop aí para poder ver, então, está tudo detalhado. A única mudança que teve na handbike vai ser uma volta só, que ela ficou dura, tá? As demais, nós só vamos alterar caso tenha uma chuva muito intensa e o trajeto fique muito ruim, aí a gente vai fazer esse aviso na hora da largada, tá? Mas, a princípio, não terá alterações. Né, aqui estão as regras das bicicletas elétricas, né, o pessoal tem que levar a bicicleta limitada a 25 km por hora e com as rodas lá no tamanho específico para cada bicicleta, beleza? Bom, sobre a premiação, respeitar os horários, quem não aparecer vai perder o prêmio, então não adianta nem me pedir a medalha ou os produtos que teria ganhado, porque o atleta tem que estar na hora do pódio lá, e é uma falta gravíssima quando isso acontece. A premiação também é a mesma coisa para lá. Aqui tem a premiação, né, das categorias, do XCO, da Júnior e também do Short Track, não vou perder muito tempo aqui, mas são quase 20 mil reais em dinheiro só para essas categorias, seguindo as recomendações da UCI. Alinhamento das largadas, nós vamos alinhar os 16 primeiros colocados de cada categoria que tiverem mais pontos no campeonato, beleza? Então, quem tiver os 16 primeiros vai ter prioridade de alinhamento na maratona e no cross country, tá? E aí eu queria deixar claro que o alinhamento da super elite masculina e feminina e júnior, masculina e feminina, tanto no cross country quanto no Short Track, é feito pelo ranking da UCI. Bom, aqui tem algumas coisas interessantes, né, todos têm que devolver o numeral no final da prova, na maratona, fala um pouco das coisas, o resultado e recursos. Quando acabar, nós vamos avisar no microfone, resultado fixado, vocês têm 15 minutos para reclamar de algum eventual problema, para a gente fazer a correção, se não reclamar disso, vai estar homologado o resultado. Todos os atletas que forem campeões ali, eles têm que dar entrevista no backdrop da premiação, que vai estar colocado logo depois da bandeirada, só lá, não dar entrevista em outro lugar, porque isso é falta grave. E aqui tem alguns mapas, né, então, no Short Track, depois do curvão, vai ter uma área de apoio ali do Short Track, tá, que é bem na subida, dá para os atletas pegarem a água ou ter algum apoio ali nesse trecho, que é muito bom, e é bem largo. E aqui é uma parte da maratona, né, então aqui mostra a maratona toda, tem a distribuição dos PCs aí, para vocês darem uma olhada, atendimento médico, então se alguém precisar de atendimento, quando tiver alguém da nossa equipara ali, ou alguma moto, pode falar, tá, para a gente poder tratar isso aí da melhor forma. Então nós temos aí a hidratação no quilômetro 5.6, a primeira hidratação a cada volta, né, e ali tem a área de apoio no quilômetro 12,5, e a área de hidratação 2 está no quilômetro 9, então quem vai dar 8 voltas, vão ter 8, vão dar 4 voltas, vão ter 8 áreas de hidratação, vai passar 4 vezes pela área de apoio, então esse formato é bem legal. Já o cross country, é quase igual, larga no mesmo lugar, tem a curva, aí depois tem a parte de cima, o que eu queria destacar aqui, é uma área de apoio triplo, então o atleta vai passar 3 vezes na mesma área de apoio, isso foi muito legal, que a gente conseguiu fazer aqui, as áreas de apoio não são grandes, tem a principal, que é subindo o asfalto, mas as outras duas menores, para que você possa auxiliar seu atleta ali numa passagem. Aí tem as pessoas, os nossos pontos de controle distribuídos pela pista, a hidratação, também na subida, logo quando você tem a subida, antes de chegar na subida do Sabugosa, você começa a subir, no pé dela você já tem a hidratação, e nessa parte aqui, também mostra um pouco mais longe, a parte do Rock Garden, onde é que tem a ambulância 3 e da escada, então nós vamos ter o atendimento médico nesse local. Bom, aqui fala um pouco do trânsito, aqui nós temos um percurso fechado, não tem esse tipo de problema, então alimentar e se hidratar bem, meio ambiente, gente, não joguem lixo na pista, se você quiser jogar qualquer coisa de lixo, jogue na área de hidratação, é o local onde nós estaremos limpando, então o único local que você pode colocar, jogar o lixo, é realmente na parte da área de hidratação, pode jogar tudo que estiver lá, depois nós vamos recolher, e lembrando que a área de apoio é um local de trabalho, as pessoas não devem ficar lá fotografando, que os comissários vão solicitar a retirada do pessoal, comunicação na pista e câmera, área de apoio, para as pessoas estarem de câmera no evento, tem que pedir autorização, e tem que assinar um termo, e passar todas as imagens para a organização do evento, isso é uma regra da UCI, que a gente tem aí, alargado o tempo de prova, aqui tem algumas placas mostrando ponto de corte, ponte, três setas para baixo, é um trecho muito perigoso, e por aí vai. E outra coisa que eu queria identificar, agradecer aqui a todas as pessoas de Taubaté, então as pessoas que nos ajudaram aí, nessa catástrofe aí que teve, nós conseguimos levantar o evento de novo em um dia, então, nosso muito obrigado, e nosso muito obrigado a todos que nos apoiaram aqui, valeu e boa prova a todos.